E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Bruna e galera, o negócio é o seguinte A Bruna, ela veio aqui em casa hoje pra gente fazer um vídeo Só que a Bruna me fez uma surpresa, tipo, ela trouxe uma amiga dela junto com ela Eu nem sabia, tá ligado? Eu falei, ó Bruna, o negócio é o seguinte Já que você trouxe sua amiga aqui em casa junto com você hoje pra te acompanhar Eu pensei, falei, meu, vamos pegar, vamos fazer uma trollagem pra cima da amiga dela Afinal, a amiga dela veio aqui em casa, a gente tem que fazer uma trollagem Isso é de lei, tá ligado? Coisa demais, né? Bem minha cara mesmo, tá ligado? Eu chamei a Bruna pra vir aqui em cima pra gente abrir o vídeo, tá ligado? A amiga dela ficou lá embaixo de boa, né? Porque a amiga dela, tipo, nem me conhece Então a amiga dela nem ficou brava da gente chamar ela pra subir aqui E tipo, ela não faz ideia do que a gente vai fazer Você vai ver, você vai perder a amizade, Bruna O negócio é o seguinte, galera Ela só sofreu nesse canal É, então vamos trollar um pouco hoje Hoje eu vou fazer o seguinte Eu tô aqui, ó, com essas algemas, tá ligado? E eu falei pra Bruna, falei, Bruna, vamos fazer o seguinte Vamos chamar a sua amiga, a Isabelle A Isabelle, o nome da amiga dela, tá lá embaixo A gente vai chamar a Isabelle pra participar de um vídeo nosso O que que a gente vai falar? A gente vai fazer um desafio de quem chega mais rápido Aqui no meu quarto até na piscina de olhos vendados Assim, tá ligado? Desse jeito Quem chega mais rápido lá embaixo E no meio do caminho A gente vai dar um jeito de pegar E algemar a amiga da Bruna na escada Vai dar merda, vai dar merda Mano, é sério Depois, Bruna, você vai e libera ela, tá ligado? Tipo, deixa ela algemada só um pouquinho Porque senão a menina vai ficar traumatizada E vir aqui em casa Daí você vai e libera ela, tá ligado? Vamos fazer isso? Vamos Vamos Então tá Bom, galera, vamos lá Já vamos colocar uma meta de like aqui nesse vídeo De 100 mil likes Vamos arrebentar o dedo no like aí da voadora Soco no like aí Beleza? Bom, vamos chamar ela pra começar esse vídeo Esse vídeo E vamos fazer essa trollagem épica aí Pra cima da nossa amiga Vamos que vamos Já avisei que vai dar merda isso Vou chamar aqui Você filma escondidinho Pra ela não ver que não é treinando nada, tá? Liza Oi Oi Pode fazer uma brincadeira? Que brincadeira? Da pobre cega, conhece? Não Oi, você vai querer fazer um vídeo Assim, tipo Já que você veio junto, sabe? Eu ia gravar um negócio com a Bruna Já que você chegou Eu falei Bruna, vamos chamar ela pra gravar junto com nós, sabe? Que é tipo assim Cobra-sega Como que funciona? A gente vai pegar Vai lá em cima E vai colocar uma venda no seu olho, sabe? E no nosso olho, no caso, né? No olho de cada um E quem conseguir sair lá de cima E chegar mais rápido na piscina Ganha Tá? Daí vamos ver o jeito que todo mundo se sai Se precisar, a gente faz um desempate O que você acha? Vamos Vai ser legal, hein? Vamos Vamos Tá Então vamos lá no quarto Daí a gente pega e abre o vídeo lá E daí a gente pega Começa lá de cima Daí a gente pega Tem uma camiseta minha lá em cima E a gente pega essa camiseta minha Coloca aqui Porque eu não tenho aquelas vendas de olho, sabe? Daí a gente tem que tampar o olho Tem que tomar cuidado Vai cair na escada E se matar Primeira vez que você vem aqui em casa E se cair na escada Mas eu vou ganhar Ó, aí ela tá em desvantagem Por quê? Porque ela não conhece a casa, entendeu? Vem aqui Vem aqui pra você ver o jeito que é Vem cá Vem cá Vem aqui Dá uma segurada no corrimão, né? Quando eu cair E tem que descer Virar a camiseta Sai lá pra fora E chegar lá na piscina Parece que é fácil Porque aqui Nesse carro Você ainda vai levar a mão aqui Mas enfim É com cada um Vai sair a camiseta Vamos? Vamos Então vamos Pega a câmera aí Vamos lá gravar Bom galera Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui Que é o seguinte vídeo A gente vai fazer o desafio da cobra cega Como que vai funcionar esse desafio? Você quer explicar, Bruna? Não, explica vocês Eu vou explicar aí pra vocês O desafio vai funcionar da seguinte forma A gente tá aqui com uma nova participante Que é a Isabelle Ela é amiga da Bruna Ela veio junto com a Bruna hoje Tipo pra passear E eu peguei Tava aqui Eu falei ó Seguinte Isabelle Vem aqui em casa Vamos gravar um vídeo Vamos se divertir Entendeu? Então a gente vai fazer esse desafio Que vai funcionar assim A pessoa vai colocar a venda no olho Aqui no meio aqui E vai ter que descer pela escada Passar pela cozinha E chegar na piscina Quem conseguir fazer isso mais rápido Vai ganhar Você tá preparada? Tô Tá, você tem certeza? Eu que vou ganhar Eu, eu, eu Quero ver isso aí Bom, vou pegar uma camiseta aqui 021 né Afinal se você não tem Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link da descrição Vai lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E lembrando que tá chegando super rápido hein Bom, vamos começar aqui Vai começar? Mal chegou Então ela já vai ser a primeira O que vocês acham galera? Eu acho que deve ser ela Você acha também? É Então vamos Vai Então tá Pera aí Deixa eu pegar a camiseta aqui Já que elas estão esperando Pegar essa camiseta ali no quarto É lógico Pra fazer essa trolagem Eu já vou deixar A algema Do jeito Como minha amiga vai Como nossa amiga vai ter esse violho Vendado Porque ela não vai ver a algema Que já vai tá na escada Pra facilitar o nosso trabalho né Vamos lá Deixar aqui do jeito Beleza Bora, 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 bora Vem cá Vem cá Que agora você vai ficar vendada Tá pronta? Tô Olha, olha Eu vou ganhar Eu disse Porque é só meio Deixa eu colocar aqui então Vai Dá um nó Vai matar Já tá aqui ó, com o kit 021, dá um close na cara dela com o kit 021, se você não tem sua camiseta no meu site, no primeiro link na descrição, beleza? Bom, Isa, o negócio é o seguinte, eu vou te ajudar, vamos ajudar a sua amiga, vamos deixar ela de frente para o corredor, entendeu? Ela tá de frente para o corredor e agora, Isa, ó, cadê o celular para cronometrar? Aqui, ó, tô com o celular já no jeito para cronometrar, então no já tá valendo, beleza? Vai colocando a mão na parede para não vir aí Tá, ó, um, dois, três e já! Olha, 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 já se esbou com o seu braço ali, olha, e dá! Vai segurando! Ai meu Deus, ai meu Deus, hein? Tem um sapote aí! Olha, olha, hein? Que que é isso, Bruna? Ai, eu não sei! O que é isso aí, ó, tá vendo? Eu não acredito? Isso, ó, travou mais, Mike! Que? Travou, travou mais, ó, eu fui ver, pra soltar! Bruna, primeiro dia que eu venho aqui, vocês vão fazer trollagem! Não, não, não tá sabendo de nada, ó, Mike! Para de graça! Cadê a chave, Mike? Cadê a chave, Mike? Para de graça! Não, não tô com graça, eu não tô falando sério mesmo, eu não sei! Ah, foi, pra gente! Cadê a chave? Não sei onde tá a chave! Ó, eu pensei que tivesse com você! Não! Peraí, mas que tá doendo, Bruno! A gema é sua? Não, eu não tô com a chave! Ah, para, não é trollagem! Não é! É trollagem sim, ó, não é trollagem! Só que, quem que foi ideia dela? A minha ideia! A minha ideia! Ela falou pra te algemar, entendeu? Só que a chave tá com ela, tá comigo! Tá comigo! Ó, Bruno, deixa eu procurar, não tá comigo! A chave não tá comigo, ó! Ela que pegou e falou, vamos trollar a Isabela! A Isabela, tipo, não conhece o canal ainda, sabe? Vai ser fácil! Falei, beleza, então, tá um bom! E deu muita a chave desse negócio aí! Ô, Bruno, eu não acredito que você fez isso comigo! Vai, Bruno, a chave! Ó, vou achar! Oi! Ó, o gelo é sua! Ai, minha! Não tem ideia, foi sua! Você vai ficar parado aí! Ô, Jack! Vem aqui, Jack! Tá doendo! Vai, Orlando! Uma chave aí! Meu, não senta a chave, te juro por Deus! Não dá, não dá! Não dá comigo! Vai ajudar! Ah, eu sei que nada! Vou brincar com Jack! Vou brincar com Jack! Vou brincar com Jack! Olha isso aqui! Não, ó, foi ideia dela! Vou pegar alguma coisa! Vai! E vê que você ficar parado aí! Pega alguma coisa! Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Vamos tentar! O gelo é sua! Vai mais! Vai atrás, Jack! Você tava falando desse negócio ali atrás de mim! Olha meu braço! Olha, cabelo vermelho! Vai! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei o que tá achado! Não sei! Ah, eu vou saber! Nossa, Bruna! Ó, tem essa faquinha aqui! Será que vai cortar? A faca? Nossa, mais! Tá dando super certo, viu? Tá coitado, meu! Vai dar certo! Não vai dar não! Vai estragar a faca! Vai atrás de uma coisa mais potente, né? Ah, meu! Sério mesmo! Vou mandar bem real! A ideia foi sua! De trolar a menina! Eu já te ajudei! Entendeu? Agora você pega e tira a chaveia! Eu vou ficar aqui falando! Mas faz alguma coisa! Vai atrás de alguma coisa! Não quer soltar! Olha o jeito que tá ficando já! Olha a coruinha da Jack! Ô, Mike! Ô, Mike! Olha, ele fica brincando com Jack! Mike, pega alguma coisa! Já tá ficando vermelho o braço dela! Jack! Não quer soltar dinheiro! Mike, pega alguma coisa! Ó, meu braço! Bruno! Bruno, eu achei um cabelo! Não conseguiram? Não, mas tá saindo! A chave não tá comigo! Eu vou fazer o que, doido? Vai atrás de alguma coisa! Não tá comigo, o chave! Jack! Não adianta ficar nervosa! Eu nem sabia de nada! Fala que isso não é verdade! Pega a chave aí! Não, eu tô falando sério! Eu não sei onde que tá a chave! Ó, tem uma chave ali, ó! Essa! Ai, tira logo! Tá doendo! Mas essa é uma chave! Não é isso daqui! Ah, Mike! Pega a chave de verdade! Não é essa! Ah, então não sei! Eu tô tentando ajudar! É? Tá, então tá! Onde você colocou a chave, Mike? A chave é sua, gente! A chave é sua! Não tá comigo! Eu pensei que tivesse com você! Olha o jeito que tá ficando aqui, ó! Jack! Nem adianta você ficar nervosa com ele também, que eu não tô sabendo nada, hein! Nossa, Bruna! Nossa! Ih, o que que vai fazer aí agora? Ué, o que que eu vou fazer? Não sei! Olha que jeito que tá ficando o braço dela! Tá ficando vermelho! Você apertou o negócio aí, meu! Ah, eu fui tentar arrancar! Vem isso aqui! Como que sai isso aqui agora? Só um chaveiro! Meu Deus do céu! Nossa, Mike! Vai atrás de uma coisa pra encerrar isso daqui! Deixa eu ver se lá, deixa eu ver por isso! Ai, meu Deus! O que é que? Meu, não se mexe! Senão vai piorar! Seu braço já tá... Vai, Bruna! Vai! Eu não sei! Eu não sei como que faz! Tira isso! Nossa, o Mike, ele não faz nada! Ele deixa pra mim! Vai, Bruna! Vai! Nossa, Mike! Não é que seja essa, hein? Não é também! Não sei não, Mike! Olha aqui o jeito que é o negócio! Ai, meu Deus do céu! 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 Não é desculpa! Não adianta você ficar morrendo! Puxa esse negócio aí! Você vai doer! Você vai morrer! Vai trovar o sangue nela, menina! Vai cair duro no chão! Ué! Faz alguma coisa então! Ai, meu Deus do céu! Não! Não tá! Não tá saindo! Olha aqui a chave no seu bolso aqui, ó! Tá! Tá com a bolsa, ó! A chave tava com ela, ó! Nossa, Bruna! A chave tava com ela! E agora? Será que essa que abre? Não sei! Jack! Quer brincar com a chave? A menina desesperada aqui! Dá aqui, Jack! Dá a chave, Jack! O Jack levou a chave! Tá bom! Deixa eu tirar isso aqui! Nossa, Bruna! Ser com uma amiga não precisa de inimiga, né? E eu? Olha a gente que você apertou o negócio da menina aqui, ó! Nossa! Eu sabia que ia fazer isso, ó! Olha meu braço, Bruna! O que é que eu gosto de fazer? Relagem aí da Bruna aí, ó! Nossa! Meu queridinho! Viu? Olha só! Ele é inocente ainda, tá vendo? Cai fácil! Vocês se entendem! Vocês são amigas! Vocês se entenderiam! Não, eu não pensei que ia ficar desse jeito! Foi ideia dela! Foi ideia dela! Foi ideia dela! Primeira vez que eu falei que você fez isso comigo! Não! Mas eu não pensei que ia ficar desse jeito! É sério! Mas olha quando teve que você me deixou aqui! Não! É uma brincadeira! É uma besta! Ela que pegou e escondeu a chave lá pra baixo! Não! Você nem vende! Olha o jeito! É inchado o braço dela! Olha só! Se eu fosse você, eu planejava uma vingança! Mas olha só! Eu não amargo isso! Olha! Eu não amargo isso! Não, mas na verdade vai ser com vocês dois! Eu não fiz! Mata! O que eu fiz? Você escondeu a chave! Não! Olha só a chave aqui! Olha o meu braço! Não vai que isso daí! Tá vendo? Eu não tenho nada nem não! Eu só ajudei! Eu só ajudei! Eu só ajudei, ó! A brincadeira aqui era certa! Ela que veio e falou assim! Não! Vou trocar a gêmea! Não sei o que! Eu não tenho nada a ver com isso! Já falei! Vem pra cá! Eu que falei! Não vai ter vingança! Não! Vai ter vingança! Não! Vai ter vingança! Mas deixa as duas! Eu vou ficar brigando! Mano! Eu tô cascando o bico aqui! Bom! O negócio é o seguinte! Eu vou encerrando esse vídeo por aqui! Vamos bater aqui! 100 mil likes nesse vídeo! Beleza? Bom! Eu vou indo nessa! Muito obrigado! Todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! Fui! Fui! Fui!